Atlético Mineiro domina, mas comete erros, Sampaoli muda e produz 15 minutos vulcânicos. Galo foi dono das ações contra o Corinthians, mas vacilos deixaram o adversário com vantagem no placar, mudanças na equipe e chutes certeiros deram a virada no Mineirão. Como de costume, o Atlético MG entrou em campo com mudanças na escalação de Jorge Sampaoli. Mas o treinador precisou redirecionar o Leme para conseguir uma virada de grande dificuldade diante do Corinthians. Ainda que tenha dominado as ações da partida, o Galo cometeu erros fatais em falhas individuais e na marcação pelo lado esquerdo. Porém, a convicção, falta de vergonha e, principalmente, chutes certeiros criaram 15 minutos invejáveis para a virada por 3 a 2. Sampaoli sacou Alain Savarino da escalação inicial, com surpresas já esperadas. Colocou Jair para fazer a função de volante de contenção, liberando Alain Franco e Nathan cada um de um lado, para fortalecer a linha com Marrone no meio, e os pontas Marquinhos e Keno. Os extremos não funcionaram, ainda que o lado direito tenha criado chances. O Atlético tinha posse de bola, bem diferente da vitória contra o Flamengo, mas faltava algum jogador receber pelo meio, quando Alonso e Hever tentavam fazer a saída de bola. Os laterais, Guga e Arana, até que afunilaram, mas com intenções direcionadas a abrir o corredor para os pontas. O Galo acertou a trave, e voltaria a ficar no poste no segundo tempo, obrigou Cássio a fazer boa defesa e conseguia chegar na área. A falta de sorte no ataque também se repetiu no sistema defensivo. O Corinthians, ainda que sem talento na trocação de passes, viu em Ju uma figura central. Primeiro, se favoreceu de recuo totalmente desequilibrado e mal calculado de Guga. Arauz chutou para a área, pijou, oportunista, abriu o placar. O ex-atleticano apareceria muito bem nas costas da zaga, quase na linha de fundo, para tocar de letra no gol de Arauz. O que era para baquear o Atlético, fortaleceu o fato de as ideias de São Paulo estarem sendo injetadas em camadas cada vez mais profundas. Sem desespero e com a mesma filosofia de se defender já no campo de ataque, o Atlético teve 15 minutos brilhantes no início do segundo tempo. A defesa do Corinthians ficou desprotegida e, com Savarino no lugar de Marquinhos e Iorã na vaga de Franco, o galho teve espaço. Troca de passes em velocidade e chutes certeiros. Iorã, Savarino, na qual o artilheiro do jogo aproveitou o rebote, e Natan ilustraram a virada do Atlético, que só não foi maior pela, em delicadeza do Varno chutaço de Révere em passe do grande personagem do jogo. Iorã, outrora criticado, acertou tudo. São Paulo continua invicto no comando do Atlético, com sete jogos comandados até aqui, seis triunfos e um empate. Um ótimo começo no Brasileirão, com 100%, mas, exigente que é, terá muitos minutos de palestra e vídeos para corrigir erros do galo, ainda que o segundo tempo tenha sido coisa de cinema.